Música Esse foi um dos filmes que eu e a Ma fizemos sem grana. Foram anos desvendendo uma maneira de produzir filmes autorais e de baixo custo para invadir o mercado cinematográfico. A gente cansou de ficar esperando a grande nós se bater na porta e a gente criou a nossa. E agora, depois de anos de produções bem-sucedidas, a gente sentiu que chegou o momento de espalhar esse método para o maior número de pessoas que sonham, assim como a gente, em fazer filmes a nós, a contar histórias através do audiovisual, a deixar o seu legado para o mundo. Então clica nesse link que você vai acessar uma aula que a gente explica nosso método e ainda te ensina uma técnica que vai mudar a forma que você filmes. Para você deixar de ser um mero espectador e começar a ter a mentalidade de um realizador.